Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero sair um pouco de casa. Eu quero ir lá pegar umas fotos de... na rua assim mesmo, porque eu gosto de tirar foto, sabe? E recentemente eu tô pensando em ativar o meu Instagram. Ai, tadinha, caiu. Ela caiu, gente. Então, eu tô pensando em ativar o meu Instagram e eu vou começar a sair, tirar fotos. Aí eu vou filmar, enquanto eu vou lá. E aqui eu sei que tem um lugar aqui que tem grafite no muro. E eu vou ver se eu pego umas fotos. Eu tenho uma foto lá no Instagram já deles. Daí vocês dão uma olhada lá. Segue lá no Instagram lá. Que isso? Fica ali na frente, ali. Achei. Sabe o que eu tenho percebido? A criançada de hoje em dia é tudo bunda malha, mano. Uma cada com 12, 13 anos e tudo a mãe voltando, buscando da escola, levando pra escola. Como assim, velho? Com 10 anos eu já ia sozinho, tá ligado? E no lugar que era o maior matão ainda pra ajudar. Aí, galera, pega de lá, ó. Desde lá até aqui tudo, ó. Até lá na frente. Vou te mostrando. Essa aqui do leão, vou tirar uma foto dela. Então, tirei as fotos aqui, ó. Mas eu vou mostrando aqui em vídeo o tanto de grafite que tem aqui. É um punhado mesmo. Aqueles dois na frente lá, eu já... Aqueles dois na frente lá, eu já tinha. Eu já tinha tirado foto daqueles dois ali que estão na frente, ali, ó. Aqueles três, na verdade. Deu pra ver um pouquinho aí dos grafite, mas... Por enquanto é só esses ainda. Eu vou ver se eu acho mais a cidade. Porque, olha, não deu pra eu voltar gravando. Porque... Isso choveu, né? Mas se molhou tudo, tudo, tudo. Vai soltando, eu não machuco. Acabou que a gente tem que tomar banho aqui. E deu pra gravar muito na bala. Yes. Ela tá tchando com a minha cara. Yes. Yes. Galera, eu tô no nosso mercado aqui. Vou comprar umas coisinhas com o meu pai. Não, eu tô gravando. Cadê o Felipe? Olha o Felipe lá. E agora? Não sei o que eu pego, eu tô com afta. Afta não dá pra comer nada quase. Maldrave. Oi, gente. O vídeo tá acabando por aqui, mas deixa o seu like. Se inscreva no canal. E veja mais vídeos que vai tá aqui. Sim, por aqui. Sim, por aqui. Ele vai colocar aí, entendeu? E ajuda a gente aí, compartilha tudo. Valeu.